Você acompanhou aqui no Repórter Brasil a importância de manter a vacinação em dia. Hoje nós vamos mostrar que a informação é uma importante aliada na prevenção de doenças. Isso porque tem circulado por aí notícias falsas sobre as vacinas. E para combater essas fake news, o Ministério da Saúde conta com um número de WhatsApp, um canal exclusivo para responder oficialmente se determinada informação é verdadeira ou falsa. Fake news, a expressão em inglês que significa notícia falsa, pode enganar muita gente. E quem tem acesso à informação errada acaba acreditando ou ficando na dúvida. Já recebi vários. É seguro vacinar? Quem precisa vacinar contra sarampo? Tem campanha no posto? E quando o assunto é saúde, as fake news, além de desinformação, podem causar prejuízos ainda maiores. Este cartaz que está circulando nas redes sociais, por exemplo, é falso. Segundo o Ministério da Saúde, a imagem corresponde a uma campanha do ano passado. Isso é fake news. Na verdade foi um post que foi retirado de contexto. Ele é um post do ano passado, então as pessoas estão usando ele como se houvesse uma grande campanha nacional de vacinação contra o sarampo. E não existe. Para combater as fake news e esclarecer sobre qualquer assunto relacionado à saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza um número de WhatsApp para se comunicar com as pessoas em qualquer parte do país. Quem tiver dúvidas sobre qualquer mensagem que tenha recebido nas redes sociais, é só ligar para 6199-289-4640 e enviar de graça imagens ou textos. O Ministério vai confirmar se a informação é falsa ou verdadeira. É um serviço que a gente criou para conversar diretamente com o cidadão na plataforma onde essas notícias falsas mais circulam. A gente identificou por meio do nosso monitoramento que o WhatsApp era uma plataforma, que isso circulava muito, mas que a gente não tinha como entrar nele e saber o que estava acontecendo. Então a gente resolveu criar esse canal para conversar direto com o cidadão na plataforma onde essas notícias circulam.